Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Cicobi. Saiba mais em cicobi.com.br barra para todos. Os desafios do empreendedorismo em destaque no mundo cooperativo de hoje. Se tratando de um estado como o Espírito Santo, somos um estado pequeno, mas tem muito disso aí, o empreendedorismo por necessidade. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas procuraram o Sebrae para se cadastrar como microempreendedor individual. O Sebrae tem uma enorme tradição de apoio a esse tipo de empreendedor, para preparar o empreendedor para poder abrir o seu negócio. E você vai ver como o frio tem impactado os preços na Seasa. A onda de frio intenso dos últimos dias vem ameaçando tanto as plantações dos produtores capixabas, como também o bolso dos consumidores. É que a temperatura mais baixa, acompanhada muitas vezes de geada, pode causar estragos no campo e nas lavouras. E a Roberta Cato traz dicas importantes de gestão e liderança para a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vai ser muito comentado nos próximos dias. Diversidade. Imagine trabalhar no campo com a temperatura perto de zero grau. Por lá, o simples ato de lavar as mãos vira um grande desafio. Ao nascer do sol, os primeiros sinais do frio. Com a temperatura em zero grau e a sensação térmica de menos três, pequenos flocos de gelo se formaram na grama e hortaliças. Por aqui, a primeira atividade é a ordenha. O Adriano construiu esse galpão aqui todo fechado, justamente para suportar o frio. Agora, o mais difícil mesmo está por vir, que é justamente aguentar essa água gelada para fazer a higienização das vacas. Essa é a rotina do Adriano e a Luana, que ajuda na ordenha. É, a gente acostuma, né? E tem que encarar, não tem o que fazer, né? A Helena é filha do casal. O frio não intimida a garota de oito anos a levantar cedinho e ajudar os pais. Apesar do frio, a paisagem é fascinante. Depois de enfrentar o frio e todas as atividades da propriedade, olha um fogãozinho além aqui, uma mesa maravilhosa como essa daqui. Não cai nada mal, né, Adriano? Não, não. Essa é a recompensa pelo esforço lá fora, de passar o friozinho lá fora. Agora a gente aproveita o momento mais quentinho aqui dentro. Mas essa onda de frio está pegando, né? Tá, ela judia da gente, né? Mas é, como eu falo, aqui dentro a gente escapa lá de fora. Sempre que pode, vem aqui, fica no fogãozinho a lenha, chimarrão, cafezinho quente. E você já percebeu como o preço de frutas, verduras e legumes subiu? A explicação está nesse frio intenso que nós estamos passando. A onda de frio intenso dos últimos dias vem ameaçando tanto as plantações dos produtores capixabas, como também o bolso dos consumidores. É que a temperatura mais baixa, acompanhada muitas vezes de geada, pode causar estragos no campo e nas lavouras. Segundo o produtor rural, Luiz Stanger de Santa Tereza, ele e sua família já tiveram prejuízos. O tomate do meu neto lá, ele empreitou tudo, perdeu tudo. Ele perdeu mais de 6 mil reais no tomate. Mas ele está triste. E outras verduras também, o frio produzica muito. Outras verduras também. O produtor de flores e engenheiro Leandro Chafer de Santa Maria de Getibá também está preocupado, já que as flores não crescem tanto no frio. As flores acabam tendo um pouco mais de dificuldade para poder aflorar, crescer. Então, assim, é uma época que fica mais em falta e a gente tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, para poder estar atendendo o cliente. O subgerente técnico da Central de Abastecimento do Espírito Santo, Érico Siqueira, explicou que o cenário é preocupante e que os produtos, como o tomate, foram prejudicados. O tomate teve uma queda bem significativa, que costuma chegar a aproximadamente 200 mil quilos dia e, no atual momento, está chegando de 80 a 85 mil quilos. Então, caiu bastante a oferta aqui no mercado pelo fato do frio, porque a mercadoria retarda em madurar, então eles não têm o suficiente para estar abastecendo o mercado. Érico ressaltou ainda que estados como São Paulo estão comprando mercadorias aqui do Espírito Santo, já que a geada fez com que os produtores perdessem as mercadorias. A geada afetou bastante vários estados, principalmente São Paulo e os estados do sul, então eles estão migrando para cá para levar os nossos produtos. Então, vai ter uma demanda do seguinte, nós vamos sofrer essas consequências pelo fato de que a mercadoria está saindo para outros estados. E nós vamos sofrer um pouquinho por enquanto pelo fato de ele estar levando toda essa mercadoria. As hortaliças e frutas integram a lista de mercadorias que podem ficar mais caras em caso de prejuízos nas plantações, segundo projeções da Construtoria Financeira XP. O frio intenso também afeta o preço dos grãos, cana-de-açúcar, além da proteína animal. De acordo com o economista Eduardo Araújo, com toda a redução de oferta devido ao frio intenso, haverá um novo impacto nos preços dos alimentos em breve. Esse clima frio, ele impacta sim a atividade econômica. É importante lembrar que nós estamos falando de uma geada que só se via há 27 anos atrás, em 94. Muitos produtores reclamam prejuízos enormes, mas isso não se restringe aos donos dos estabelecimentos rurais. Os trabalhadores também são impactados porque podem ser desempregados e ficar desempregados em algumas regiões. Naturalmente o consumidor também sofre um impacto, porque quando esses produtos ficam mais escassos no mercado, o resultado é que o preço fica maior e a gente já observa isso no caso do café, que teve num primeiro momento uma cotação elevada em cerca de 40% no mercado mundial, já que o Brasil é um grande exportador, um dos principais exportadores, e alguns produtores acreditam que a gente deve ter aí esse café mais caro, cerca de 30%. Os alimentos, segundo o economista, respondem sozinhos por quase metade da inflação do ano, com impacto de 2,73 pontos percentuais sobre o índice geral de 4,52% em 12 meses. Pelo resultado do IPCA de junho, o setor acumula uma alta de 12,59%. O clima frio se soma a outros fatores que têm feito com que os alimentos sejam considerados os principais vilões da inflação esse ano. A gente tem a escassez das chuvas, a própria questão dos combustíveis que têm encarecido o custo de distribuição, tudo isso acaba impactando e o resultado é que a gente deve ter uma inflação medida pelo IPCA em algo em torno de 7% no final do ano. Isso é quase o duplo daquela meta que foi estabelecida pelo Banco Central, então realmente a inflação é um problema. E os produtores de uva já estão trabalhando na safra de final de ano, mas tem um problema que deve atrasar seriamente a produção, as geadas. A colheita que deveria acontecer perto do Natal vai ficar para janeiro. Os preparativos para a safra de final de ano 2021-2022 já foram iniciados em algumas regiões produtoras de uva de São Paulo e do Paraná. O período é considerado bastante positivo para as negociações devido à alta demanda e também pelos bons preços, motivando produtores a colherem nesta época do ano. Em 2021, porém, as geadas devem impactar no calendário de produção. Segundo informações da equipe do Hortifruti CPEA, em Marialva, no Paraná, e nas cidades paulistas de São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, as podas de produção começaram em julho, justamente para ficarem prontas para as festas de final de ano. No entanto, com as geadas, acabou sendo necessária uma nova poda em todos os parreirais. E a colheita agora deve ser atrasada, ficando apenas para janeiro do ano que vem. Hora de chamar a Roberta Cato com as dicas de gestão e liderança para as cooperativas. Oi, Roberta! Olá, bem-vindo mais uma vez à coluna Gestão e Liderança. Eu sou a Roberta Cato e hoje nós vamos falar sobre um tema que vai ser muito comentado nos próximos dias. Diversidade, com a proximidade dos Jogos Parolímpicos, reacendemos essa discussão tão importante para as organizações. Por que é cada vez mais relevante construir espaços inclusivos na sociedade e principalmente nas organizações? As empresas têm falado cada vez mais a respeito, cerca de 70% mais. Mas é porque é o assunto da moda? Não, porque comprovaram que empresas que possuem políticas de diversidade e inclusão também possuem melhores resultados. Aproximadamente 19% de resultado em relação às demais. Se tornam também mais inovadoras e reduzem os conflitos. Porque se amplia a empatia e a capacidade de olhar a percepção do outro e respeitar as diferenças. Afinal, todos nós somos diferentes. Além disso, construir esse espaço tem sido bem visto pelas empresas que têm investido em ESG, em espaços de construções compartilhadas. Trazemos também políticas, a melhora na comunicação e o espaço físico mais acessível. Então perceba, não é só sobre colocar rampas, não é só sobre mudar e colocar uma placa no banheiro. É sobre criar política, cultura, espaços, respeito, para que a gente realmente consiga trazer o que tem de melhor e o que cada um pode trazer de melhor para a organização. E com isso, melhores resultados para todos. É isso. Até a próxima. Valeu, Roberta. Até semana que vem. Por que brangos? Esta é a série especial que você vem acompanhando aqui no Mundo Cooperativo. Vem aí o terceiro episódio. É muito importante para nós que somos da cria o tempo da novilha entrar na monta e a capacidade de encurtar o ciclo. A gente consegue antecipar tanto o abate quanto a produção de bezerros. A gente consegue pegar essa fêmea e jogá-la no sistema mais cedo dentro da parte de cria. A gente tem que ver quantas arrobas você vai produzir por hectare e quanto que isso vai te deixar de lucro no final, que é o que interessa. Pecuária é negócio. E o brangos é a ferramenta perfeita para a pecuária competitiva. Para quem vende bezerro para recria e engorda. Para quem vende para exportação. Para quem cria futuras matrizes. Para quem faz genética. E outras tantas possibilidades. Estamos aí com foco na venda do bezerro. Nós tivemos aí um período de bastante vendas para navio, na parte da exportação. Nós temos outros criadores aqui. E os abatedores já conhecem a carne brangos e já tem um adicional para carcaça brangos. 15%. 10, 15% a mais aí do que um gado comum. No mínimo 15% mais caro. É o que o mercado quer. De fato, a bonificação na venda do gado cruzado com sangue britânico já se instalou na maioria da indústria de carne bovina brasileira. E você? O que faria com 15% de acréscimo nas suas receitas? É na busca dessa felicidade que o gado preto tem ganhado terreno nos campos do Brasil. Pretinho. Eles já sabem que são pretos. Isso já sabe. Cada vez vai, cada vez só escurecendo. Hoje o mercado pede, né? Está evoluindo mais, né? O patrão está melhorando a fazenda, melhorando para os funcionários. Ele ganhando dinheiro, nós também ganhamos, né? Os dois crescem, né? Intervalo. O Mundo Cooperativo volta já. No Espírito Santo, existem 376 mil empresas ativas, 49 mil foram abertas somente este ano. E para falar sobre empreendedorismo, eu convidei o Luiz Toniato, ele que é diretor técnico do SEBRAE. Toniato, bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado, Bruno. É um prazer falar com você sobre um tema tão importante para todos nós, né? Toniato, 49 mil empresas abertas no ano de pandemia é sinal de que houve essa necessidade de colocar a cara no mercado. É isso que a gente pode entender desse número? Pode sim, Bruno. Essa é uma das formas da gente entender esse número tão significativo, né? Em se tratando de um Estado, como o Espírito Santo, que somos um Estado pequeno, mas tem muito disso aí, o empreendedorismo por necessidade, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas procuraram o SEBRAE para se cadastrar como microempreendedor individual. O SEBRAE tem uma enorme tradição de apoio a esse tipo de empreendedor para preparar o empreendedor para poder abrir o seu negócio. E muitos desses 49 mil procuraram o SEBRAE, foram apoiados pelo SEBRAE e estão empreendendo. A nossa preocupação sempre é torná-los cada vez mais conscientes, mais capazes para empreender. Empreender também é uma ciência, não é uma coisa que se faz de qualquer maneira, né? Preciso estar muito bem preparado para ter um pouco de capacidade de competir nesse mercado tão dinâmico. E como tornar o cidadão comum um empreendedor de sucesso, Toneato? Hoje tem as ciências do comportamento, da avaliação de perfis, de competências e tal, já evoluiu muito. A gente já está no nível da gestão de pessoas, daquilo que a gente chama de competências comportamentais. Às vezes a pessoa tem um conhecimento técnico muito bom sobre determinada atividade. E ele acha que por si só isso já o credencia para exercer aquela atividade, abrir um negócio naquela atividade. Quando na verdade ele precisa, além disso, ele precisa ter o comportamento adequado. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, vamos dizer que você queira abrir uma padaria. Mas você é um homem notívoco, você não acorda cedo de jeito nenhum. Você não pode abrir uma padaria. Não vai dar certo. Porque padeiro tem que acordar às quatro da manhã, né? Então, quer dizer, eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas é sério isso. Quer dizer, a gente precisa estar olhando e avaliando e ajudando, não só do ponto de vista técnico e empreendedor, mas também do ponto de vista comportamental. Até para ajudá-lo a fazer uma escolha certa. Quando ele nos procura no SEBRAE para fazer um plano de negócio, por exemplo, a gente precisa, além de olhar a competição, o território, o local que ele vai implantar aquele negócio, quais são os treinamentos que a gente pode dar a ele, a gente precisa também olhar a questão comportamental dele, né? Tony Ato, eu sou um empreendedor, estou a fim de empreender, mas qual que é a contrapartida que eu tenho do outro lado? Do Estado, do município, para que eu seja um empreendedor de sucesso? Há uma contrapartida à altura? Esse é um desafio grande que o Brasil todo tem, sabe, Bruno? A gente no SEBRAE, a nossa diretoria atual, tanto o Zé quanto o Pedro e eu, nós temos nos esforçado muito para cumprir com um objetivo estratégico que a gente colocou no nosso planejamento, que é contribuir fazendo a nossa parte, interagindo com diversos atores da sociedade, de fazer a nossa parte no sentido de melhorar o ambiente de negócio. Porque muito do que o empreendedor perde e não consegue ser competitivo, mesmo fazendo tudo certo, é porque muito do tempo dele ele está dedicado a romper com burocracias junto ao Estado, junto à Prefeitura, junto a órgãos públicos, que estão cada vez mais conscientes da necessidade de se atualizarem, de se modernizarem. Então a gente precisa trafegar nessas duas avenidas. Uma avenida é a gente ajudar o empreendedor a ser mais capaz, mais competente tecnicamente, na atividade dele, em tudo aquilo que ele precisa fazer no âmbito da empresa dele. Mas também tem a parte, digamos assim, a parte pública, a parte de interação com os órgãos públicos, que precisa evoluir muito no Brasil. Nós precisamos desburocratizar muito, nós precisamos simplificar os processos, todos que têm junto as prefeituras, o Estado e a União como um todo. Isso poderia aumentar ainda mais o número de empreendedores, se não fosse tão burocrático esse outro lado, Toniatto? Com certeza, com certeza. O Brasil, assim, falando genericamente, é hostil ao empreendedorismo. Nós temos uma situação de hostilidade. Haja visto a quantidade de horas que o empreendedor tem que dedicar só para pagar os tributos, para estar legal no Brasil, comparado com outros países, não precisa nem ser país primeiro mundo, você pode fazer essa comparação com os BRICS, com os emergentes, onde o Brasil se situa de forma comparativa. Então, seguramente, seguramente, isso é um ponto, assim, muito relevante. Empreendedor tem que ser sagaz. Precisa, precisa muito, precisa muito, precisa trabalhar muito. Tem até uma brincadeira que a gente faz, no sentido assim, você precisa ter 95% de transpiração e 5% de inspiração. Porque o empreendedor precisa enfrentar isso, que alguns tributaristas chamam de manicômio tributário, né? Porque dificilmente, até os contadores, que são os especialistas em nos apoiar, nós que somos empreendedores... Muitas vezes se perdem. Muitas vezes não tem condição de acompanhar o arcabouço de normativos que existe no Brasil, nos âmbitos municipal, estadual e federal. Então, isso é um enfrentamento. A gente tem visto esforços nessa direção, de simplificar, de tornar a coisa mais fácil, de a gente caminhar na direção do que lá fora se chama de IGOV, né? Governo digital. O governo cada vez mais interagindo com o cidadão, não só o empreendedor, como um cidadão comum, né? De uma forma muito direta, de uma forma muito simples, em que ele resolva, basicamente, todas as coisas que ele precisa resolver através da interação no portal e com o telefone celular dele. Tony Ato, a gente tem algum exemplo fora do Brasil de que onde é fácil se tornar um empreendedor? Assim, tem um paizinho, né? Lá no leste europeu, que é citado muitas vezes por palestrantes e etc., que é a Estônia, né? Um paizinho muito pequenininho, é bom dar para comparar com o Espírito Santo, nós também somos pequenos, né? E damos muito exemplo para o Brasil, né? O Espírito Santo já avançou em muitas frentes, temos muitos desafios ainda, mas já avançou em muitas frentes. Agora, a Estônia, ela se tornou, assim, o país, seguramente, mais digital da Terra. Tudo que você resolve na Estônia, inclusive, se você quiser ser um cidadão da Estônia, você pode fazer isso através, aqui do Brasil, assim, com os instrumentos digitais que já existem. Lá não circula papel, não tem papel para nada. O Espírito Santo já deu um passo aqui, o nosso governo já deu um passo importante. A partir de final de 2019, boa parte dos documentos, se não a maioria dos documentos que transitam no Estado, no âmbito do Estado, já são digitais. Mas não é só isso que resolve. Porque pode transitar de forma digital, mas se os processos internos são burocráticos, vai continuar demorando para dar as respostas e tudo mais. E o mundo hoje, né, Bruno? O mundo é ágil, né? O mundo não tem muita disposição de gastar tempo que eles conseguem, principalmente a juventude, conseguem entender que uma coisa pode ser feita de um dia para outro e, às vezes, no órgão público leva meses. E isso tem dificuldade com essa turma, né? A turma mais nova não gosta disso. E com razão. Tôniado, essa discussão é muito boa. E mais do que isso, quem pode resolver esse problema? São os governantes ou tem uma participação muito forte de Brasília nisso? Para desburocratizar nessa questão do empreendedorismo? É óbvio que passa, né, Bruno? Passa pela legislação. Nós temos um arcabouço legal que precisa ser revisado. Não há a menor dúvida sobre isso. Agora, o que eu acho que resolve isso é diálogo, é cooperação. O mundo é transversal. Já foi o tempo em que um governo sentava lá sozinho e definia um monte de regra e todo mundo engolia. Hoje, não. Você precisa dialogar. Você precisa construir entendimento. Nós, no SEBRAE, temos seguido nessa trilha. A gente senta com os municípios, com o governo do Estado, com a nossa bancada. Agora, recentemente, recebemos a bancada para falar sobre a reforma tributária, que tem alguns pontos que são ruins e que precisam. Chamamos o Conselho Regional de Contabilidade para nos ajudar nisso, porque são eles que têm uma compreensão melhor. Então, assim, a resposta é é preciso construir cooperação. É preciso sentar, dialogar, definir uma pauta comum e trabalhar muito por essa pauta. É, obviamente, que o peso maior da desburocratização, da simplificação, está nos governos. Não há a menor dúvida disso. Toniatto, se a situação fosse melhor, vamos imaginar que não houvesse essa burocracia toda. Como estaria o Brasil? Como estaria o Espírito Santo quando o assunto é empreendedorismo? Que é o que nós gostaríamos que estivesse lá no futuro? Que fosse o futuro? Bom, a primeira coisa é que nós teríamos mais desenvolvimento. Nós teríamos mais empresas, nós seríamos mais competitivos, porque toda vez que eu, digamos assim, roubo um tempo aqui do meu core business, do meu negócio, e eu sou obrigado a gastar tempo aqui com burocracia, com coisas que são improdutivas, improdutivas para todos, para a sociedade como um todo, não é só para o empreendedor, não. É improdutivo para o próprio Estado, é improdutivo para a sociedade também. Toda vez que isso acontece, eu estou tirando potencial de desenvolvimento. E é com o potencial de desenvolvimento que a gente gera o quê? mais faturamento, mais emprego, mais renda. E se as empresas crescem, do ponto de vista do mundo legalizado, das empresas, elas vão pagar mais impostos. Com mais impostos, o Estado será capaz de fazer mais investimentos. Mais desenvolvimento. Mais desenvolvimento. de uma forma geral, como um todo. Exatamente. Essa é uma discussão boa, a gente ficaria aqui horas e horas batendo papo. Com certeza. Já vou deixar o Tony Ato convidado para poder voltar, porque temos muito ainda a conversar, mas eu já agradeço demais, mais uma vez, a sua participação e esse carinho que o Sebrae tem com o nosso mundo cooperativo. dificilmente eu tenho um pedido recusado ou negado, só quando a agenda não dá. Obrigado. Obrigado pelo bem e pela atenção, Tony Ato. Obrigado a você, Bruno. O Mundo Cooperativo fica por aqui. Para você rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal SimNotícias em sinoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. Invista no Cicobi. Saiba mais em cicobi.com.br barra para todos.